Olá pessoal, olha eu aqui de novo no banheiro pra gravar algumas resenhas pra vocês, na verdade só uma com alguns deixa eu acompanhar vocês aqui direito, com alguns produtinhos da Avon eu vou usando e dando a minha opinião de que eu achei sobre esses produtos não é porque eu tô tipo assim puxando a favorece na marca porque eu trabalho com a Avon não é porque os produtos realmente são bons e eu gostei bastante deles um dos primeiros eu acho que eu já cheguei a comentar em outro vídeo com vocês é o lápis pra sobrancelha da Avon, esse aqui é a cor castanho eu tô gostando bastante de usar ele, vou passar aqui e mostrar pra vocês eu não vou lembrar o preço deles, desses produtos que eu até olhei, mas eu não gravei o valor certinho a minha sobrancelha já é bem preenchida eu só uso esse lápis mesmo pra dar uma demarcada dar uma marcada mesmo na minha sobrancelha ela já é bem grossa, bem escura eu uso mesmo só pra dar uma marcada mesmo na minha sobrancelha que eu gosto dela mais marcada aqui um lado é o lápis mesmo e o outro lado é como se fosse uma escovinha mesmo não sei bem o nome eu gosto mais pra dar uma demarcada na minha sobrancelha essa cor que eu tô usando é o castanho outro produto que eu tô gostando muito de usar é esse lápis pra olhos que um lado é o lápis e o outro lado é a esponjinha pra esfumar tô gostando muito desse lápis eu agora não lembro o valor dele porque já tem bastante tempo que eu tenho ele e ele tá durando bastante já tem acho que uns 3 anos, 2 anos aí gente, não vou falar um tempo específico porque eu não lembro quanto tempo exatamente tem e eu tô gostando bastante de usar ele que tem dias que literalmente me dá uma preguiça de passar a maquiagem eu só passo um lápis mesmo já dá total diferença do meu ponto de vista só um lápis de olho já dá total diferença só limpar aqui que eu borrei bastante não ficou do jeito que eu gosto de usar durante a noite eu uso ele bem mais esfumado mas como tá bem de dia eu não gosto de usar ele tão tão esfumado eu acho que durante o dia não dá que não fica legal tão esfumado e essa máscara de cílios que eu tô gostando muito de usar da Paulistein já tem até outro já cheguei a falar e comentar no outro vídeo praticamente são esses 3 produtos que eu tô gostando muito de usar no meu dia a dia eu sou apaixonado nessa máscara de cílios aqui não fico sem se eu não me engano essa máscara de cílios aqui tá na faixa de 40, 42 se eu não me engano preço de vista uma coisa assim não tenho bem certeza se é esse valor porque eu até olhei mas agora eu não tô lembrando lembrando pessoal que eu não sou nenhuma maquiadora profissional nem nada do tipo eu passo maquiagem do jeito que eu acho que dá certo eu acho que é o jeito correto de fazer nunca fiz um curso de maquiagem nem nada do tipo acho que eu não dou muito certo pra ser maquiadora uso em mim mas não serve de base pra muita coisa é só o básico mesmo que eu sei e olha lá não serve de base pra mim fazer curso nem nada do tipo pretendo em algum momento na minha vida fazer um curso de de maquiagem mas não agora o batom não vou falar muito porque eu já fiz resenha dele é o faces da natura esse aqui é o vinho esse aqui tá na não é o problema da avó mas eu vou falar desse batom também ele tá na faixa de 26 reais preço de cliente eu não vou falar muito desse batom porque eu já fiz resenha dele e é isso pessoal não se inscreve não dá pra perceber tanto mas esse foi o resultado uma coisa bem simples mas pro dia a dia não se esqueça de inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like que é muito importante para o crescimento e engajamento do canal e por hoje é só pessoal beijo com abraço e até a próxima